Olá Gamers, aqui quem fala com vocês é o Redman e hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como resolver aí o problema do seu HD que você quer formatá-lo ao zero fail que seria nada mais que formatação de fábrica, formatar ele do zero, deixar ele novinho, lembrando que esse tipo de formatação é caso você nunca mais queira recuperar nenhum arquivo que você tenha formatado então não se vá assistir esse vídeo até o final então eu vou deixar aí o link do programa pra você fazer o download, se chama Hard Disk Sentinel esse programa é o que você vai utilizar aí pra fazer a sua formatação do zero lembrando que ele tanto formata o HD no zero fail, como também ele recupera se o seu HD estiver aí danificado então se você tem algum HD aí dando problema, se você, por exemplo, instalou um jogo no HD e do nada o jogo começa a dar problema sendo que foi super bem instalado, até mesmo o arquivo que você acessa ele fica corrompido esse programa ele verifica os setores fracos e defeituosos e possíveis problemas no seu HD então assim que você fizer a instalação do programa, você vai abri-lo como vocês podem ver eu já tenho um HD aqui, que seria o meu disco F para fazer a formatação lembrando mais uma vez, a formatação do Windows ela é muito rápida e acaba não formatando 100% essa formatação aqui só que nessa daqui você consegue recuperar futuramente os seus dados e na zero fail você não consegue aí recuperar então, eu vou formatar este HD aqui o que vocês vão fazer, assim que o seu programa estiver aberto você vai selecionar o HD que você quer formatar 100% no meu caso é o disco F aqui ele já traz algumas informações se o HD está excelente, se está 100% se existe algum problema no HD e aqui é onde você vai fazer a sua formatação que é nessa bolinha verde o HD selecionado já está o HD correto mas caso esteja outro HD você seleciona o que você quer formatar muito cuidado nessa hora para não acontecer de ficar selecionado um HD que não era para formatar aqui em Test Type Red Test você troca para o Right Test e já vem a informação que é um procedimento destrutivo toda a data vai ser removida do seu HD todos os blocos vão ser zerados então é muito importante que essa formatação ela vai zerar 100% o seu HD e deixá-lo de fábrica e para iniciar a formatação é só apertarmos aqui no Start Test vem a informação mais uma vez se você tem certeza mesmo que você quer formatá-lo de fábrica você clica em sim sim e ele vai começar a iniciar a regravação aí do seu HD a formatá-lo de fábrica lembrando aqui sobre as cores como ele está formatando já vai mostrando aqui os bloquinhos em verde que são os blocos que estão sendo formatados a formatação no momento está boa porque está em verde se algum bloco dele aparecer em amarelo significa que algum bloco seu já está ficando comprometido e também se aparecer em vermelho significa aí que você realmente perdeu o seu bloco porque ele está danificado o programa ele vai tentar recuperar o bloco mas se realmente não tiver sucesso realmente não tiver o que faça você realmente vai perder aí esse bloco do seu HD lembrando que o que o programa ele vai fazer ele vai pegar os blocos que estão danificados vai deixá-los separados e reservados automaticamente o seu HD quando ele estiver formatado ele vai ficar com os gigas menores por exemplo, se você tem um HD um Tera vai estar lá novecentos e poucos gigas ou seja diminuiu porque ele pegou esses setores que estão danificados e separou isso ajuda muito porque se você tiver um HD está com os setores danificados se você gravar alguma coisa nesse setor danificado a chance de que vai dar algum problema é grande quase sempre vai dar imagina você gravar um jogo no seu HD e ali no meio tem um setor danificado você vai lá passa várias fases do jogo e quando chegar no setor danificado o seu jogo vai simplesmente dar algum erro por isso a importância de isolar esses setores danificados e você ainda poder aí continuar utilizando o seu HD lembrando que isso acontece quando ele não consegue recuperar esses setores os que foram recuperados vão voltar normalizados ah, lembrando também que se tiver algum vírus no seu HD esses vírus que são mais potentes mesmo fazendo a formatação rápida lá do Windows ou algum outro programinha esse vírus ele poderá ainda continuar a agir no seu computador por incrível que pareça existem muitos vírus assim aonde a formatação zero fel que é a formatação completa entre em vigor porque daí ela vai formatar 100% e vai tirar até mesmo esses tipos de vírus e também o importante de você gravar aí formatar o seu HD em zero fel é que você vai saber também se o seu HD é confiável porque vamos supor que você tem um HD você não sabe se ele tem algum algo danificado nele você vai continuar utilizando ele e vai estar tendo aí problemas com o HD então a zero fel ela vai o que? te mostrar se esse HD é ou não confiável agora vamos esperar aí formatar e no final eu vou voltar aí para mostrar para vocês o resultado então já terminou aí a formatação do meu HD e como a gente pode observar aqui no teste deu totalmente bom sem nenhum dano e nenhum bloco com problemas né a gente pode ver aqui que o teste deu 100% o tempo deu 1 hora e 13 minutos todos os blocos deram bons agora quando a gente vem acessar o HD aparece esta mensagem o local não está disponível isso acontece porque o HD ele foi formatado como se fosse de fábrica então a gente precisa aí fazer com que o Windows reconheça ele novamente no sistema para isso a gente vai vir aqui em pesquisar a gente vai pesquisar disco rígido criar e formatar partições do disco rígido e a gente vai agora procurar onde está o nosso HD no caso meu HD ele tinha 500 GB não alocado você vai olhar aqui todos os que estão em azul são os HDs que já estão alocados ou seja já estão formatados e funcionando no seu computador o que estiver em preto escrito não alocado foi o que você aí formatou na ZeroFel que é a formatação zero né a gente vai clicar aqui novo volume você clica com o botão direito novo volume simples avançar avançar você vai escolher a letra que você vai colocar aí no seu HD no caso meu vou colocar a letra F aí é só clicar em avançar aqui você também não mexe avançar novamente concluir e pronto agora o seu HD já abriu formatado na ZeroFel e já está podendo aí utilizar ele 100% então é isso se você gostou do vídeo deixa o seu like curta compartilha e ajuda esse canal que está apenas começando um abraço e até mais